Olá, amigos de São Miguel do Iguaçu. Estou aqui ao lado do meu companheiro Charles, dos nossos vereadores, o Presa, o Vando e o Lafayette. Estou para dizer à nossa gente de São Miguel da alegria de estar aqui nesse complexo hospitalar do qual eu tive a oportunidade de poder ajudar a edificar esta obra que hoje presta relevantes serviços à nossa gente de São Miguel do Iguaçu. Aqui, hoje, as famílias têm a oportunidade de verem os seus filhos nascer, porque há muitos anos atrás isso não acontecia. E é lógico, beneficiar-se de um atendimento de primeira qualidade. Quem precisa de atendimento de saúde não pode esperar. Por isso, a visão da administração e dos nossos vereadores foi fundamental para termos esse complexo hospitalar com a nossa ajuda. Um abraço, São Miguel do Iguaçu. Conto com o seu voto, 45 789.